Por onde for, floresça serena que nem água de poço Risque a palavra feia e que não falte fé Converse com o céu e convença o universo A girar no seu tempo por onde o vento assoviar Converse com o céu e convença o universo A girar no seu tempo por onde o vento assoviar Navegue em mar é que flui como o cafuné em silêncio Amo o sol que é tão bonito que ainda acredita no mundo Que o amor é a melhor companhia Que a luz do abraço cresceu o desejo de eternizar A respiração por onde for Seja seguro, estarei com você E tudo o que a gente aprendeu é liberdade Por onde for leve seu guia O coração E tudo o que a gente aprendeu é liberdade Por onde for leve seu guia O coração Por onde for floreça E tudo o que a gente aprendeu é liberdade E tudo o que a gente aprendeu é liberdade Por onde for floreça E tudo o que a gente aprendeu é liberdade E tudo o que a gente aprendeu é liberdade E tudo o que a gente aprendeu é liberdade